Era uma vez... Nós elaborávamos o evento de uma forma interna, primeiro envolvendo apenas os cursos e as faculdades aqui do Campo Santa Cecília. Depois nós decidimos passar a convidar algumas faculdades para participarem do evento. O evento até então era os Jogos da Suzã, que eram os Jogos Universitários envolvendo a Sociedade Universitária de Santos, que eram os cursos envolvendo aqui do Santa Cecília. Em 1997, com o desmembramento da Uniceb em Unisanta e Unimes, os Jogos passaram a ter a terceira e última nomenclatura, Jogos da Unisanta. Mudamos o nome porque Unisanta é um nome muito forte. Não só nos cursos, nas faculdades nossas aqui da Universidade, e também como nos esportes. Então, já que nós passamos a realizar esses jogos, nada como usar o nome Jogos Universitários da Unisanta. Doutor Marcelo Teixeira começou sua trajetória nos Jogos como organizador, mas o que pouca gente sabe é que ele participou também como atleta. No meu último ano de Direito, eu decidi, depois de muito, dizer, não, participa, vamos lá, ajuda o time e tal. E, neste ano, nós criamos uma modalidade diferente, que foi o futebol de campo, que era disputado lá no, então, centro de treinamento Chico Guimarães, ao lado da Santa Casa, que é o atual centro de treinamento do Santos Futebol Clube. Nós fomos até à decisão do título do futebol de campo, contra a engenharia, exatamente uma das faculdades aqui do campo Santa Cecília. E nós conseguimos levar o jogo, no tempo normal, empatado 1x1, levamos para a prorrogação, empatado em 0x0, e fomos para os pênaltis. Incrível, não é? Nos pênaltis, sobrou para quem bateu um dos pênaltis? Marcelo Teixeira. O que fez o Marcelo Teixeira na hora? Imaginei, vou dar uma bomba, essa bola vai entrar com o goleiro e tudo. O que aconteceu? A bola bateu no travessão e saiu, e perdemos o jogo, perdemos o título para a engenharia, diante de um dos pênaltis que eu bati e que não entrou. Daniela Zangrando, atleta olímpica do judô, também participou do evento. Ela já foi repórter e jurada. Além disso, competiu em duas modalidades. Quando fazia direito, fui vice-campeã pelo futsal feminino, perdemos da enfermagem da Unisantos, foi um jogo super disputado. Como judoca, fui bicampeã dos Jogos da Unisanta, inclusive em 2004, no ano da Olimpíada, estava no primeiro ano de jornalismo. A medalha que a atleta aguarda já está um pouco danificada. Porém, outras novas virão por aí. Não com Daniela, mas provavelmente com a filha. Quando ela estiver cursando a universidade, sem dúvida, eu vou ser o maior incentivador. Eu espero que um dia eu venha aqui torcer por ela. A história vem sendo escrita há 31 anos, mas a cada edição, algo novo se inicia. E a expectativa é que esse projeto não tenha fim. Música 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 Legenda Adriana Zanotto